O ano de 2020 estava apenas começando. O Brasil realizava um dos maiores carnavais de sua história. No noticiário nacional, a ameaça de uma crise na saúde pública era o menor dos nossos problemas. As informações vindas do outro lado do mundo sobre o novo vírus pareciam uma realidade distante. E quando tivemos a confirmação do primeiro caso de covid-19 em território brasileiro, era difícil prever a dimensão que a pandemia tomaria. Já no final de abril, a situação se tornou um pesadelo. Em poucos meses, o número de casos de covid-19 no Brasil cresceu de forma alarmante. Em menos de um ano, milhares de vidas foram perdidas. A covid-19 certamente não será a última situação de emergência em saúde pública que teremos que enfrentar. Mas apesar de todos os traumas, o que a maior pandemia do século ensinou para o mundo? Coqueluche, difteria, tétano, hoje são evitadas com a vacina tríplice. Esse novo pacto, essa nova aliança, que nós estamos chamando de uma profunda reforma sanitária desse país. Você já deve saber de cor quais as principais recomendações para evitar a contaminação pelo coronavírus. Home office e isolamento social são expressões que passamos a ouvir diariamente. Mas para boa parte dos trabalhadores brasileiros, ficar em casa nunca foi uma possibilidade. Décadas atrás, más condições sanitárias contribuíram para o agravamento de epidemias como a de varíola, gripe espanhola, suína e, mais recentemente, a de zika. Porém, mesmo com esse histórico, pouca coisa mudou. Até hoje, 47% da população brasileira segue sem acesso à rede de esgoto e mais de 16% não tem acesso à água tratada. Em países como o Brasil, um ato tão simples como o de lavar as mãos pode ser bem difícil. Os fatores todos que dizem respeito a condições de vida, condições econômicas das pessoas, impactam profundamente na evolução da doença e nos seus resultados. É de vital importância que a população esteja sempre bem informada, principalmente em uma situação de emergência. A propagação de informações sem embasamento científico foi um dos grandes obstáculos no enfrentamento da pandemia de covid-19. O fenômeno de disseminação das fake news, ou no bom português, notícias falsas, foi responsável por induzir a população a cometer diversos equívocos na prevenção e combate à doença. Quando você tem uma descentralização da comunicação, você não tem mais um foco apenas nos especialistas. Você tem palpiteiros de tudo quanto é ordem se vendendo das formas mais variadas e a eles têm sido conferidas credibilidades, porque falam aquilo que muitos grupos querem ouvir e reforçam as próprias posições, quando não geram confusão. Primeiro, já de posse de informações que já eram suficientes para que a gente soubesse que era uma doença que tinha potencialmente um risco muito grande de se disseminar, um risco muito grande de causar mortalidade e morbidade, a gente ouvia diversas pessoas insistentemente dizer que era só uma gripe. Num segundo momento, nós vimos outra fake news muito grave, dizendo que era melhor para a população toda ela se infectar e criar logo a sua imunidade, falácias em relação a tratamentos que eram desprovidos de eficácia, desprovidos de embasamento científico. A rotatividade de gestores nos municípios, estados e no Ministério da Saúde fez com que a crise sanitária se agravasse ainda mais. Este é o grande problema, a gente não ter uma organização inicial fazendo com que essas vacinas chegassem no país de forma antecipada e elas pudessem ser distribuídas nessa logística que o programa de imunizações tem e conseguisse fazer com que a vacina chegasse em todos os municípios ao mesmo tempo, em quantidade suficiente para que pudesse vacinar todos os grupos, para e passo, e a gente tivesse a vacinação de forma célebre, como a gente já fez em outros momentos. A gente pode dizer que o Brasil retardou de forma injustificada o início da vacinação e até os esforços para o surgimento de eventual vacina brasileira. Apesar dos diversos atrasos na aquisição das vacinas, no dia 17 de janeiro de 2021, a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose no país. Nos meses seguintes, teve início o grande desafio de levar a vacina a toda a população brasileira. Mas como fazer isso num país gigante e com desigualdades sociais e geográficas enormes? Diante desses desafios, a capilaridade e o alcance do SUS têm sido essenciais. Essa logística é coordenada pelo Ministério da Saúde, através do PNI, com a participação dos estados e municípios. O PNI foi fundamental na mudança da estrutura da sociedade brasileira. Na década de 50, a sobrevida da população brasileira é em torno de 50 anos. A cada mil crianças que nasciam, 100 morriam de doenças evitadas por vacinação. Hoje a expectativa do brasileiro está com em torno de quase 80 anos. E a mortalidade infantil está em 12 crianças para cada mil nascidos vivos. Então nós tínhamos muitas doenças no nosso país. Com o Programa Nacional de Imunizações, essas doenças foram reduzindo, foram inúmeras conquistas. Quando você trabalha com saúde pública e você verifica um programa dessa qualidade, que tem esse resultado, você não tem como não se orgulhar. Além das estruturas do SUS e do PNI, que vêm sendo construídas há mais de 30 anos, a vacinação no Brasil ainda conta com vantagens que outros países não têm. A Biomanguinhos Fiocruz e o Instituto Butantan têm garantido uma produção contínua de imunizantes. São instituições muito sólidas, de décadas de atuação, de produção de vacinas, e que evidentemente colocam o Brasil numa posição diferenciada em relação a diversos outros países de condição socioeconômica, eventualmente melhores do que as nossas, até mesmo de desenvolvimento. Mas que não têm instituições com a capacidade que Biomanguinhos Fiocruz e Butantan têm no que diz respeito a produzir vacinas. Apesar de todas as dificuldades, a pandemia da Covid deixou ainda mais evidente o quanto precisamos de uma saúde universal e gratuita. O apoio ao SUS nas redes sociais é um passo importante para o movimento de valorização do maior sistema público de saúde do mundo. Mas é preciso que o discurso vá além das hashtags. O SUS precisa ser entendido como direito constitucional e como uma das maiores conquistas dos brasileiros. Música 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 Música